Enigma do Oriente Enigma do Oriente Se ela está sofrendo por você E se ela vai te procurar Somos do canal Enigma do Oriente, tá bom? Será que essa pessoa está sofrendo por você? Será que essa pessoa vai te procurar, pessoal? Traz a energia dessa pessoa pra cá Bom, vamos fazer as opções aqui Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, pessoal Tá legal demais Eu leio todos os comentários, tá? Muito obrigado por vocês participarem do nosso canal Direta ou indiretamente, tá bom? Vocês são demais Muito obrigado mesmo É legal porque vocês curtindo o canal, gente Eu consigo trazer sempre mais conteúdos, tá? E com isso Vêm mais vídeos Vão ter os vídeos das simpatias Vão começar as lives Aí, com certeza, quem vai ganhar vai ser vocês Quem sai ganhando é quem participa do canal Enigma do Oriente Bom, vamos descobrir aqui, pessoal Se essa pessoa está sofrendo por você E se ela vai te procurar Será que ela vai vir te procurar? Você só tem que mentalizar essa pessoinha aí, tá? Mentaliza a pessoa e o resto deixa comigo Somos do canal Enigmas do Oriente Viemos para fazer a diferença Viemos para trazer conteúdo Trazer verdade Trazer sempre um auxílio para vocês, tá bom? Por isso a importância de vocês compartilharem esse vídeo Porque tem muitas pessoas que precisam de auxílio aí, pessoal Tem muita gente sofrendo de amor Muita gente necessitando de uma ajuda E quando a gente ajuda o próximo Com certeza a gente também colhe coisas boas Essa é a lei do universo Vamos lá, deixa eu ver aqui Agora vamos fazer a quarta opção aqui Se essa pessoa está sofrendo por você E se ela vai te procurar, né, pessoal? O que vocês acham? Será que essa pessoa sofre por você? Será que ela vai te procurar? Tá demorando um pouquinho, não está? Fala a verdade Mas vamos ver se ela está sofrendo Agora o baralhinho dos anjos, né, do universo Pra gente saber qual é o recadinho do universo Sobre essa situação Canal Enigma do Oriente Vamos lá pro recado dos anjos Pessoal, quatro opções estão feitas, pessoal Opção um, nosso querido Santo Antônio Opção dois, nossa querida Santa Bárbara Lembrando, um e dois é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção três, São Lázaro Opção quatro, Xangô São Pedro, pessoal Pra quem nunca teve nada com a pessoa Opção três, opção quatro, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga Mas vocês nunca tiveram nada Se você não conseguiu escolher essa opção Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a opção número um A opção de Santo Antônio Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos descobrir aqui, pessoal Se essa pessoa está sofrendo por você E se ela vai te procurar Canal Enigma do Oriente Pra você, meu amigo, que escolheu a opção número um A opção de Santo Antônio Se essa pessoa está sofrendo por você no dia de hoje Pessoal, sim A pessoa se encontra sofrendo Se encontra fria Está tentando buscar um equilíbrio Está tentando ficar no racional Pra não sentir tanto, tá? Mas a pessoa está sentindo sim Se a pessoa está sofrendo tanto Que ela está com desejo de se comunicar com você, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela quer agarrar Um momento favorável que você for dar pra ela Eu vejo ela trazendo uma novidade pra você aí, tá? Querendo... Uma novidade é uma notícia Querendo se reaproximar de você, tá bom? Aonde você vai ter que escolher Você que vai ter que escolher Se você quer essa pessoa ou não, tá? Essa pessoa está com ferida no coração Ela está tentando superar aí os obstáculos aí Ela está muito nostálgica, entendeu? Está sofrendo por um amor que não é correspondido Essa pessoa que está sofrendo por você Parece que você não quer Ou você quer dar um cansaço nessa pessoa no momento, tá? E com isso você está conseguindo sim Deixar essa pessoa sofrer Por quê? Depois desse apartamento que vocês tiveram Essa pessoa entende que você é a pessoa Pra ter um ciclo, uma vida Você representa pra essa pessoa o amor, tá? Só que essa pessoa parece que está descobrindo isso um pouco tarde, né? Eu vejo aqui uma energia de arrependimento Uma energia de muito amor Essa pessoa está consciente do que ela quer, tá? E essa pessoa está sofrendo por você sim Mas eu vejo, gente Que pra muitas das pessoas que escolheram essa opção aqui O melhor pra vocês dois ainda está por vir Eu vejo que vocês ainda vão ter um encontro Vocês vão sentar e conversar Porque tem muito desejo Por mais que você queira dar um cansaço nessa pessoa Tem uma energia de harmonia aqui no ar, tá? Está tudo contribuindo pra vocês fazerem as pazes aqui Porque se essa pessoa vai te procurar É o que ela mais deseja, gente Por quê? Depois desse término Depois desse ciclo ruim que vocês estão Essa pessoa quer trazer uma transformação Por quê? Porque você não sai da cabeça dessa pessoa Essa pessoa que pensa demais em você Pensa até com uma certa obsessão, tá, gente? Ela tem muito apego a você Tá com muito desejo sexual também, tá? Eu vejo essa pessoa querendo agir com rapidez Pra poder resolver essa situação E essa pessoa, além de tudo Tem muito ciúme de você Quando ela começa a ter as crises de ciúme Aí que ela sofre mais ainda Aí que bate tristeza Que ela fica imaginando que você pode estar com alguém Que você tem a estar com outra pessoa Ela pensa nesse afastamento Que vai te perder de vez Então ela fica com muito medo, tá? Mas por quê? Porque tem muito apego Porque agora que perdeu Que é dar valor, entendeu? É isso que está acontecendo É isso que essa pessoa está vibrando Pessoal, não tem como combinar com todo mundo, tá, gente? É uma energia generalizada Seria impossível combinar pra todo mundo Mas pra maioria das pessoas Essa pessoa está triste Está querendo resolver essa situação, tá? E eu vejo ela com muita força Com muita vontade pra resolver essa situação, tá? Ela está se cobrando muito pra resolver isso Porque ela está muito triste E só você pode tirar essa pessoa da força que ela está, tá bom? Lembrando, é uma energia pra maioria É uma tiragem pra maioria das energias, tá? Vamos ver qual o recado do universo pra essa situação Vamos lá, pessoal, olha aqui, ó Essa situação envolve casamento Abre o seu coração para dar e receber a maior energia de todas O amor Gente, o universo está dizendo pra você o seguinte Se você gosta dessa pessoa Para de guerra Abre o seu coração Essa pessoa parece que já está aprendendo o castigo aí, né? Mas aí, lembrando que aqui é um conselho Você tem que fazer o que você achar certo, tá bom, gente? Mas aqui na opção número 1 Essa pessoa está sofrendo sim por você E vai te procurar com toda certeza O universo disse pra você que essa pessoa faz parte aí da sua vida Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Quero mandar alô pra algumas pessoas aí especiais aí, tá? A minha amiga que mora em Minas Gerais Está lá em São Paulo agora A Mara, né Mara? É você, Mara? É Mara, né? É muita gente, gente Quero mandar alô pro pessoal lá de Presidente Prudente Eu estive lá essa semana Sensacional, na verdade cheguei agora de Presidente Prudente Quero mandar alô pro Rafael, pai Rafael Gente maravilhosa Pessoal Pessoa maravilhosa, gente Maravilhosa Bom, quero mandar alô pra Patrícia lá da Paraíba Minha grande amiga Gratidão, Patrícia Lembrando a vocês, gente Fazemos e fazemos qualquer tipo de consulta Em especialidade na área amorosa, tá bom? Vamos pra opção número 2 da Santa Bárbara Epa, e minha mãe Minha mãe é anção, gente Pra quem escolheu a opção 2 da Santa Bárbara Pra você que já teve alguma situação com essa pessoa Vamos descobrir juntinho se essa pessoa está sofrendo por você Se essa pessoa vai te procurar Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Lembrando a vocês também da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Bom, pessoal Pra você que escolheu a opção número 2 Meu amigo Minha amiga Enigmáticas Ou Curujete Bom, você quer saber se essa pessoa está sofrendo por você? Parabéns, gente Essa pessoa está sofrendo por você Está com muito medo dessa separação de tecido de vez Essa pessoa aqui é uma pessoa que Ela pensa muito, muito no sacrifício que ela está passando Por quê? Está triste, está confusa, não está bem Está morrendo de medo de ter perdido você de vez, tá? Tem medo de te perder sim Está sofrendo bastante, tá? E essa pessoa é um pouco egocêntrica, né, pessoal? É uma pessoa egocêntrica Mas ela vai ter que escolher uma direção Se ela quiser acabar com esse sofrimento e voltar pra sua vida Parece que você botou as cartas na mesa E isso deixou essa pessoa com muito medo E ela já se encontra, pessoal Com total arrependimento de uma coisa que ela possa ter feito pra você, tá? Isso deixa essa pessoa até angustiada Ela está sentindo culpada pelo que aconteceu em relação a vocês Culpada ou culpado, tá, pessoal? E o que ela espera? Essa pessoa está esperando o amor, gente Ela espera uma notícia sua assinando Acenando com uma toalhinha branca lá Pra ver se ela pode realmente se reaproximar Por quê? Essa pessoa tem muito apego à história que vocês tiveram, tá bom? E as recordações marcam muito Por isso esse desejo de se reconciliar Sente muita saudade Que é uma harmonia com você Está triste, está se lamentando Essa pessoa aqui, ó Está nas suas mãos, hein? Não gosto de falar isso, não Mas realmente essa pessoa aqui Hoje o desejo dela é se libertar dessa situação Buscar você novamente, tá? Eu vejo ela com uma certa vontade de agir E isso vai agir até com imaturidade Se você não procurar essa pessoa Ela vai te procurar do nada, tá? Ela não vai conseguir ficar sem ter você próximo Eu vejo uma oportunidade pra vocês se reaproximarem aqui, tá? Está vibrando muito forte Por quê? Essa pessoa hoje sabe que te ama, tá? Está longe de você Mas eu vejo ela se movimentando com mais confiança Com um ponto de vista diferente Para poder se reaproximar de você E sim Ter uma transformação Para aprender a respeitar também as suas opiniões Canal Enigma do Oriente, hein? Essa pessoa, sim Sofre por você Igor, essa pessoa vai vir me procurar? Pessoal, movido por esse amor Por esse desejo Por querer mudar essa situação Ela vai querer um sentido novo Depois que ela procurar Depois que ela Ela parar com esse sofrimento Ela vai se jogar Como eu falei Ela vai buscar um sentido novo pra vida dela O sentido novo é você Ela vai te procurar, sim Ela vai se conectar com você Por pensamento Ela deve estar fazendo algum tipo de oração Ou pensando demais em você Que ela acaba te prendendo Aos pensamentos dela, tá? Essa pessoa, sim Ela vai querer sentar com você E conversar Vai te procurar, sim Pode esperar Que vai ter uma procura Essa pessoa Vai te procurar Por que ela vai te procurar? Porque tem desejo Tem atração Porque você significa pra ela É tudo de bom O que aconteceu na vida dela Você quem trouxe Na área sentimental Você que tem a importância muito grande Porque você é uma pessoa Que sempre valorizou essa pessoa, tá? E eu vejo que ela vai agarrar Essa oportunidade Esse presente E vai se reaproximar de você E não demora, gente Eu vejo uma energia rápida De sucesso entre vocês Vai chegar alguma mensagem positiva Dessa pessoa pra você Aonde você vai ficar alegre Vai ficar feliz E vejo, sim Vocês tendo um direcionamento E uma oportunidade Pra ficar junto Porque aqui existe amor Aqui existe uma alegria Já enraizada em vocês Tem uma energia de sucesso Tem brilho Tem Tem toda uma Tem toda uma felicidade Se você falar pra mim Que você não gosta dessa pessoa Será mentira sua Porque você pensa demais nessa pessoa Entendeu? E essa pessoa também De uma forma ou de outra Ela se encontra conectada a você Tá bom? Claro que não tem como Combinar com todo mundo Por isso A importância de fazer Uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 Qual o recado do universo Pra essa situação Aqui do Notinho 2 Da nossa querida Santa Bárbara Deixe seus amigos Ajudá-los Peça e aceite Apoio de outras pessoas Pra vocês Voltarem A ter um triunfo Com essa pessoa Você merece amor Porque você É uma pessoa Amável Pessoal O universo É perfeito Ele sempre vai trazer Uma resposta Para quem crê Para quem acredita Para quem é uma pessoa Positiva Aqui do Montinho Número 2 Pra você que já teve Alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa aqui Ela tá ligada a você Tá gente Tá sofrendo sim E sim Ela vai te procurar Pode esperar Lembrando a vocês Tá Consultas particulares WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área Amorosa Tá bom Somos do canal Enigma do Oriente Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá As pessoas que estão Fazendo essa consulta Estão gostando Bastante Gente Estão conseguindo Ter respostas E eliminando Algumas dúvidas Tá bom E fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Também E agora Jogamos Búzios Tá pessoal Temos jogos De Búzios Também Consulta De Búzios Para mais informações É só chamar No WhatsApp Opção 3 A opção De São Lázaro É Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vocês se afastaram São uma amizade Aí Nova Amizade Antiga E você quer saber Se essa pessoa Está sofrendo Com esse afastamento Que vocês tiveram Mentaliza essa pessoa Por favor Vamos lá Mentaliza a pessoa Traz a energia Da pessoa Pra cá Canal Enigma Do Oriente E vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Se ela está sofrendo E se ela vai te procurar Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu A opção Número 3 Santa Bárbara E você que nunca Teve nada Com essa pessoa Igor Essa pessoa Está sofrendo Por mim Pessoal Essa pessoa Está carregando O mundo Nas costas Você está Realmente conseguindo Afetar a mente Dessa pessoa Totalmente Essa pessoa Está sofrendo Não está bem Está sentindo Pesada Ela está Ela está sentindo Um peso Na consciência Um peso No corpo Está desanimada Essa pessoa Não está fazendo Nada Uma pessoa Que realmente Hoje o desejo Dela é renovar As coisas Porque está sofrendo Bastante Essa pessoa Ou vai te convidar Ou vai te convidar Para fazer uma viagem Por que Os pensamentos Dela Estão em você Hoje Ela está sofrendo Tanto Que o maior desejo Dela É Sentar com você E conversar Ela entende Que a hora É essa Para vocês Se acertarem Tá gente Essa pessoa Aqui O desejo Dela É ter uma Estabilidade Com você Ter uma Segurança Afetiva Tá Essa pessoa Aqui Ela quer Uma relação Sólida Com você Tá bom Está sofrendo Não está bem Não sabe o que fazer E precisa de você Depois que vocês Se afastaram O que essa pessoa Sente por você Só vem crescendo Tá gente Por isso Esse desespero Dessa pessoa E esse medo Que ela tem De te perder O Igor Ela vai me procurar Gente Ela está sofrendo Muito Está mal Tá Ela está aqui Totalmente Paralisada Essa pessoa Aqui Não consegue Fazer nada Ela está parada No tempo Nem ela saberia Nem ela iria saber Não tinha como ela saber Que você ia fazer Tanta falta Falta clareza Na mente dela Ela está achando Que você está com alguém Ela está com indecisão Ela não consegue Fazer nada Entendeu Essa pessoa Está totalmente parada Está sentindo sacrificada Acreditando que Essa finalização De vocês Foi real Embora vocês Nunca tiveram nada Mas era uma amizade Que poderia estar Vivendo um amor Poderia já estar Tendo aquele Clima todo De romance E o fato De você Ter se afastado Dela Deixou essa pessoa Totalmente Na mão Entendeu Aí ela viu Um sentimento Que ela estava Começando a nutrir Por você Porque aqui Eu vejo ela Querendo uma reconciliação Nessa amizade Porque tem desejo Também Essa pessoa Deseja você De amizade Não tem mais nada O desejo dela Vai além da amizade E enquanto isso Ela vai ficar sofrendo Sentindo sozinha Abandonada Sem você Sem você Essa pessoa aqui Fica perdida Gente Tá sofrendo Não vai te procurar Porque ela precisa De um sinal Da sua parte Tá Tá sofrendo muito E ela Tá indecisa Acreditando Que você já está Com alguém Qual o recado Do universo Referente a essa história Da opção número 3 Fica otimista Sobre sua vida amorosa Pensamentos positivos Tarão romance Até você Aproveite A lua de mel Gente O que que tá Dizendo aqui Pessoal Essa pessoa Se você quiser Você vai conseguir Ter essa pessoa Ao seu lado Tá E desfrutando Não só da amizade dela Pra muitas Muitas pessoas aí Essa pessoa Já nutre um sentimento Por você Que pode sim Virar amor Tá gente Pra algumas pessoas Já é amor Tá Se vocês só estão Afastados Lembramos da promoção Tá pessoal Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É a gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar uma consulta Somos do canal Enigma do Oriente Jogamos Baralho Cigano Tarô E Búzios Tem jogo de Búzios Agora também Tá bom Só chamar no whatsapp Fazemos Fazemos qualquer tipo De consulta Tá bom Bom gente Agora opção 4 Pai Xangô Gente São Pedro Aqui no Rio é São Pedro Né pessoal Vamos ver Se essa pessoa Está sofrendo por você Da opção número 4 Tá gente Lembrando É pra quem nunca Teve nada com essa pessoa Uma amizade antiga Uma amizade nova Nossa senhora Essa pessoa Meu Deus do céu A pergunta A pergunta aqui Número 4 É pra saber Gente A pessoa Tá sofrendo E muito Não é pouco não A pessoa Tá sentindo triste Tá sem energia Tá sentindo traída Tá sentindo com Com barreiras Obstáculos Bloqueios Essa pessoa Não consegue fazer nada Porque o pensamento Dela está em você Você está fazendo falta Assim Pra vida dessa pessoa Tá Se a pessoa Acha que você Traiu ela Ou ela te traiu Com isso Vem o obstáculo Vem as barreiras As dificuldades Tá Ela não Está com a cabeça Boa Vocês brigaram E houve um afastamento Aí Tá E essa pessoa Ela não sabe Como agir Em relação a você Bom Pergunta número 1 Se ela está sofrendo Bastante De todas as outras opções Essa aqui é a que mais Está sofrendo Igor Ela vai me procurar Gente Essa pessoa aqui Ela quer conversar Com você Tá Ela quer Trazer uma transformação Nessa relação aí Ela precisa de você Na vida dela Ela te vigia Procura saber O que você está fazendo Mas essa pessoa Não vai te procurar Se você não der Um sinalzinho Pra ela aí Porque essa pessoa Ela não invade O espaço das outras Simples assim Vamos ver qual O recado do universo Pra você Da opção número 4 Você que nunca Teve nada Com essa pessoa Faça um esforço Grande amor Vale a pena Vale a pena Você dar o primeiro passo Como eu acabei de falar Gente Se você quer Que essa pessoa Te procura Dê o primeiro passo Dê um sinal Condependência Os vícios Estão afetando Sua vida romântica Veja também Se você não errou Com essa pessoa Tá gente Mesmo sendo Uma amizade nova De repente Você pode ter errado Com ela E aqui Fala o que Se você gosta Dessa pessoa Quer dar uma oportunidade Pra ela Dá um sinalzinho Que ela vai vir Atrás de você Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Fazemos consulta De Buzos Tarô E Baralho Cigano E temos uma promoção Tá Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho E aí Tchau 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 Tchau